Essa pessoa que te ama e pensa em você toda noite. Vamos saber quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial. Você está no Claro Evidência Online, aqui é sem enrolação. Sua resposta direto ao ponto. Vamos iniciar essa mesa. Respira fundo, se concentra e vamos saber agora. Quem é essa pessoa que te ama e pensa em você toda noite? Por que tem pensado? Vamos esmiuçar. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? As nuvens. É como se você trouxesse um vislumbre do novo. É como se você inspirasse. Você é um novo caminho. Você é uma luz diante do turbilhão de emoções que essa pessoa já passou. É como se ela estivesse saindo do meio de um furacão. Porém, o furacão deixa rastros. E é como se ela estivesse encarando os rastros, os destroços, aquela energia da confusão, mas com o olhar racional do que sobrou, do que ficou. Então, é como se essa pessoa tivesse acabado de vencer uma tempestade, porém, ela ainda está acolhendo as consequências do efeito que houve dessa tempestade. Embora não haja mais a tempestade. Me fala sobre noites mal dormidas e não necessariamente... Como é uma tiragem coletiva, você vai adequar a sua realidade. Não necessariamente essas noites mal dormidas foram provocadas por você. Como eu disse, houve uma tempestade na vida dessa pessoa. Houve um momento de tormenta. Houve um momento onde elas teve que se paralisar e esperar. O que iria acontecer após esse ato, após esse feito. Pode ter sido um término de relacionamento conturbado. Pode ter sido uma mudança brusca que não era planejada, mas teve que ser executada. Então, é como dizem, né? Maré calma não forma bons marinheiros. A tempestade passou. A maré revolta passou. Agora é a hora do mar calmo. Porém, todavia, contudo, é preciso arrumar o navio. Realinhar o navio, não é mesmo? Porque ficou a bagunça, ficou as situações, mas há uma vitória. Então, eu vejo que essa pessoa aqui que te ama, ela te ama. Agora, há uma situação que ela está superando. E você traz esse vislumbre do novo, do mar aberto novamente, em paz e tranquilidade. Olha o navio aí. Porém, todavia, contudo, essa pessoa adquiriu sabedoria. Ela entendeu que, se eu vou enfrentar certas tempestades, por exemplo, no navio, se eu posso ter que encarar ondas, né, mega ondas de metros e metros de extensão, talvez seja melhor eu manter alguns móveis presos ao assoalho, não é mesmo? Para não haver acidentes. Ah, se eu vou pegar uma tempestade, se eu vou pegar ou moro num lugar onde tem possibilidade de tornado, talvez seja inteligente eu ter, né, um subsolo para proteção, um bunker de proteção, né? Então, a pessoa fica mais safa, ela fica mais esperta após esse evento, após algo que traumatizou essa pessoa. Então, eu vejo alguém, sim, que te ama, mas que ela está num momento de mais sabedoria. E essa sabedoria está sendo construída, porque ela superou um momento traumático. Ela superou. Agora, está fazendo os ajustes necessários. E é como se você fosse essa possibilidade de esperança. Mas eu vou alcançar essa esperança, agora, com certas precauções. Eu sei que eu não posso mergulhar de cabeça em piscina rasa, que eu vou me lascar. Então, eu preciso ter esse zelo, esse autocuidado. Então, essa pessoa te ama, tem pensado em você toda noite, mas tem todo esse cenário que essa pessoa vem lutando consigo de superação, tá? De aprendizado. E um ponto muito positivo para essa pessoa, ela quer acertar. Ela quer o melhor. Ela quer ter, realmente, uma jornada que ela possa olhar para trás e se orgulhar, sem mentira, sem falta de caráter, sem atitudes duvidosas, entende? Então, ela está arrumando a casa. Ela está arrumando o eu interior. Mas o pior já passou. E tem pensado em você toda noite, sim. Vamos ver a letra dessa pessoa? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu emano amor e estou pronta para receber amor em troca. Eu emano amor e estou pronta para receber amor em troca. Eu emano amor e estou pronta para receber amor em troca. Letra inicial dessa pessoa, a gente vai saber agora, porque nós temos um C, S, P. Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. Se essas letras remetem uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. C, S, P, U, A, F, R, D, W, I, T. Aí está, meus amigos e amigas. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo com alguém, saiba que de domingo a domingo nós temos tiragens inéditas, sempre aqui no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.